O tradicional Desfile dos Campeões foi mantido na abertura oficial da Expo Interdigital 2020, que começou no dia 26 de setembro e vai até o dia 4 de outubro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Respeitando as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a feira ocorre em formato híbrido, com transmissão online das atividades e sem a presença do público. O Desfile dos Campeões acompanhou o momento e ocorreu com um número reduzido de animais e apenas com a presença de autoridades como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador em exercício, Ranolfo Vieira Jr., e o secretário da Agricultura, Covate Filho, além de deputados e líderes das entidades copromotoras da feira. Depois de uma demonstração do 3º Regimento da Cavalaria de Guarda, desfilaram na pista central cerca de 40 animais de diferentes raças de ovinos, bovinos e equinos. Eles foram os grandes vencedores da genética de cada espécie, entre os 1.017 animais inscritos nessa Expo Inter, que contou com 463 expositores do Rio Grande do Sul e de outros oito estados brasileiros, além do Uruguai e Argentina. Nos discursos da Tribuna de Honra, o destaque foi para a força e superação do setor agropecuário gaúcho, depois de um ano marcado por uma forte estiagem no Estado e pela pandemia mundial. Realmente, nesse novo tempo que estamos vivendo, nesse momento diferente que passa o mundo e o Brasil, e não seria diferente aqui no Rio Grande do Sul, parabéns pela coragem, pela ousadia de se reinventar e superar desafios. É uma feira diferente, é uma feira que mostra a força, a punjança, a audácia do homem do campo brasileiro. O secretário Covate Filho reafirmou a importância da inovação e da criatividade nesta edição da feira, a partir do ambiente virtual que foi organizado. Nesse ambiente virtual, nós temos que propiciar um ambiente também de negócios. Nunca vamos comparar o número de negócios realizados em uma expo intervirtual com o número de negócios em uma expo interfísica. O ano passado trouxe mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais de negócios realizados aqui no Parque Assis Brasil. Mas esse ambiente virtual, ele aproximou aquele que quer vender com aquele que quer comprar. E os negócios que estão sendo gerados não vão ser só agora o resultado, vão se ter ali na frente. Por isso que o ambiente virtual que nós criamos, ele vai permanecer para o ano que vem e se Deus quiser, para as próximas gerações, engrandecendo a nossa expo inter. É o símbolo do agro do Rio Grande do Sul. Essa é a dimensão da expo inter. É o cartão postal do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida alguma, ministra Tereza Cristina, que esta feira, denominada de expo inter digital, ela vai servir como um símbolo, o símbolo da resistência do povo gaúcho, o símbolo da resistência, o símbolo da inovação, o símbolo do empreendedorismo.